O que é dinheiro? Um pedaço de papel? Um punhado de metal? Ou apenas números? Ele é considerado a raiz de todo o mal. Mas também pode servir para cortar o mal pela raiz. Ele não compra a felicidade. Nem o amor. Mas há quem se apaixone por ele mesmo assim. Ele pode mudar quem você é. Te ajudar a descobrir quem você realmente é. Ele pode te escravizar e te libertar. Ele abre portas. Compra portas. Mas não te diz o que fazer uma vez lá dentro. Te controlar. Te colocar no controle. Ele te dá o poder de dizer sim. E a liberdade de dizer não. Ele é tudo. E é nada. Porque dinheiro é apenas dinheiro. Conte com a gestão de patrimônio do HSBC para ter um futuro com mais opções. E aí Tchau.